Vou perguntar agora aqui pra vocês Tomás Serrata, na Coca-Pi Quem é o primeiro filho de Deus que não vai ficar mais rico Nem mais pobre, nem mais miserável Mas que possa abençoar o meu trabalho Que pode ser uma cera, uma moeda Só se Jesus tocar no seu coração A castinha de Natal É o que tocar no seu coração Se não tem nada, eu fico feliz do mesmo jeito, tá gente? Quem tiver punk, quem não tiver, tem problema Vamos ver quem gostou, dá um incentivo E eu te muito obrigado, não interessa nada Fica pro vivo, não vou tocar no meu coração Quem tem punk, não tem também Foi tudo certo Põe aqui Põe aqui, põe aqui Põe aqui, põe aqui Põe aqui, põe aqui Chegar em casa, eu pregunto que eu venho Quanto não dá, eu devolvo o tempo pelo correio Põe aqui dentro, criança Pra não fazer pauta Gente, quem não deu nada, que Deus abençoe também, tá? Quem foi que não deu pra mim? A senhora já deu pra mim? Você deu também pra mim? Vocês derram os dois deram, né? Já derram os galagôs Bom gente, eu vou aguardar aqui Tem gente que não deu nada e tá de olho pra roubar Vamos lá Isso aqui é pra ajudar as pessoas nessa cidade, eu mesmo Vamos encerrar Presta atenção, vai vai Vamos encerrar Eu peço desculpa a todos vocês Todo mais do trabalho com a mulher bonita Eu não tinha uma bonita pra botar aqui Porque tem essa feinha Vocês me perdoam? Quem não tem caçom, caça com gato A bicha é feia demais É horrível Isso aqui não pode falar Isso aqui é horrível A bicha é tão convencida, né gente? A carapuça não serviu pra ela A bicha é convencida Você é linda, né meu amor? Sim, vida Sim, vida Sim, vida Eu gosto de homem e de mulher Eu amo, eu gosto de mulher Sim, vida